Olá, meus amores, ó. O que que eu acabei de fazer? E... Imã aventalzinho, ó. E outro imã, é tapa, tapa de carne, ó. E eu fiz um molde da colherzinha do capinho, assim. Eu não queria imprimir, então eu peguei desenho de... Peguei um capinho, um pouquinho assim de festa de aniversário e fiz o meu imã, que é caçário. Obrigada, Jesus. Tchau, tchau, obrigada, obrigada.